Fala galera, RC Bandog na área, estou aqui com o nosso aluno Aquiles, agora são meio dia exatamente, estou esperando o proprietário dele para vir fazer uma aulinha com a gente, o pessoal me pergunta muito do Kevin e da Pantera, eles estão em adaptação, eu todo dia chego no mesmo comportamento, sem oscilar em um ritualzinho de alimentação com as mesmas brincadeiras, através disso eu vou induzindo novo comportamento neles, infelizmente eu sou sozinho, sou eu que filmo, eu que trato, eu que limpo, eu que faço tudo, é bastante serviço, estou me adaptando a filmagens, meu canalzinho é novo aí, tem oito, nove vídeos e já atingiu mil inscritos, que eu agradeço muito o pessoal que está me seguindo aí, olha, eu só tenho a agradecer a vocês, a preocupação, o interesse, os pedidos de vídeos, vocês me mandam no Instagram, no WhatsApp, me pedem vídeo, vídeo, mas eu estou trabalhando para mandar bastante conteúdo bom para a gente, tenho que agradecer bastante o Ricardo também, muito gente boa, o Ricardo está me dando essa força, ele que está me ajudando aí, levantar, divulgando bastante, querendo ou não, ele tem quase 700 mil inscritos, então é um cara que eu só tenho a agradecer, da mesma forma que eu estou acrescentando para ele também, fazendo um trabalho de responsabilidade, um trabalho de profissionalismo nesses dois cães dele, agora final de semana ele vem, a gente vai produzir mais conteúdo para vocês, e eu estou me adaptando nessa fase aí de filmar, de falar, de me soltar, mas eu só tenho a agradecer ao pessoal, e nosso cachorrinho continua aí no comando dele, mas eu acho que é isso, então semana que vem eu vou começar a interagir, puxar vídeos com o Kevin, a Pantera, enquanto isso eles estão no trabalhinho de, eu estou no trabalho no caso, de ganhar a confiança deles, eu ser o ponto seguro, eles me procurarem, eles quererem estar intenso junto comigo, isso daí vai me facilitar muito eu ter a lealdade, eu fazer essa conexão, a gente ter uma ligação, eles perceberem segurança em mim, se sentirem confortáveis, poder mostrar o que eles realmente são, e eu vou só dando empurrãozinho e ajudando eles, a gente não induz, igual eu vi o pessoal falando assim, eu vi o pessoal falando assim, nossa um cachorro agressivo, vai fazer os cachorros agressivos, vão tirar o instinto deles, mas não, a Pantera é um presa canário, de um criador responsável, que importa as cães de fora do país, é uma linhagem excepcional, ele prova nos vídeos dele, é o Bruno do Santa Morte, então ela já tem na genética dela, já tem essa carga muito tempo atrás, de ser um cachorro de combate, de guerra, e o Kevin é a mesma coisa, a linhagem é um Dogo Argentino, ele é menos apurado, então é um cachorrinho também bastante intenso, e conforme vocês já devem ter acompanhado o vídeo do pai dele, é um cachorro que tem bastante agressividade, mas é mais ou menos isso, semana que vem a gente vem com bastante vídeo deles, praticamente todo dia, para a gente ter bastante conteúdo, e vocês terem bastante vídeo para curtir, se inscrever, tem a história do sininho também, para você estar prestando atenção quando vier vídeo novo, e basicamente é isso, o Aquiles continua aí no comando cama, um cachorrinho de 5 meses, eu não sei se eu comentei, mas ele é uma mistura de Pit Monster com Bully, não sei, eu não conheço muito bem essas linhagens diluídas do sangue do Pitbull tradicional, eu me aventurei até no APBT moderno e no Pitbull tradicional, duas linhagens de cães, que são os pais de todas as outras, eu acredito, porque são os cachorros com muita intensidade, bastante caça, são cachorros intensos, eles vão para frente, basicamente a linhagem deles, basicamente não, a linhagem deles, desses APBT modernos e os Pit tradicionais, são rinha, combate, briga de cães, mas a gente gosta desse sangue, tá, eu gosto desse sangue, eu gosto desse material, dessa carga genética que eles carregam, essa vontade, porque isso eu consigo trabalhar bastante a caça, para depois colocar uma agressão, então são, para mim, são os meus xodózinhos, gosto muito, e o pessoal me pergunta também se eu faço diluição de sangue, isso daí eu não gosto de comentar, porque é até uma ideia minha, um procedimento meu, cães para guarda do meu agrado, eu não crio cachorro para vender, eu tenho cães para mim, são meus, cachorros, eu trabalho com cachorros, na 10 de cachorros de pessoas, fica cachorro de hotéis aqui, ou de hotelaria, então, a minha linha de ganhar dinheiro é outra, e agora estou investindo no YouTube com a ajuda de vocês, porque está mostrando um bom resultado aí, o canalzinho está indo bem, agradeço muito vocês, peço para comentar com o pessoal aí, e está chamando, aumentando essa turma para a gente, cachorrinho relaxado, totalmente no comando, apesar de ter umas mosquinhas chatas incomandando, coitadinho, mas, chega verão, é isso aí, né, tem que cuidar bastante agora, gurizada, com essa história de mosca, tem bastante produto bom aí no mercado, que nos ajuda nessa parte, então, aqui eles, totalmente equilibrado, no comando junto, são meio dia, conforme eu tinha falado antes, estou esperando o dono dele para fazer uma aula, ah, e em breve também vai ter vídeo do Boulder Collie, louco, psicopata, o cachorrinho derrubou o dono, quando eles vieram me trazer, mas eu vou contar toda a história dele, mas, resumindo, já tentou me morder um monte de vezes, agora que eu consegui, estar fazendo uma interação legal com ele, ontem ele já comeu na minha mão, ah, Kevin e Pantera também, estão se alimentando na minha mão, ritualzinho de alimentação, para mim ganhar confiança deles, o que que eu quero embutir? O Rafael que traz a caça, não, não estou dando alimento natural para eles, porque eu sei que vai ter bastante perguntas sobre isso, eles não estão acostumados com isso, eu não, a gente conversou bastante coisa, eu e o Ricardo, a gente não chegou nesse ponto, eu não tenho autorização, a gente está tratando ele com ração, ração de boa qualidade, semana que vem tem vídeo deles, eu só tenho a agradecer, acho que eu já falei demais, e devagarinho a gente vai melhorando o canal, agradeço a todos, RC Bandog.